E termina hoje no Centro de Eventos da PUC a 29ª edição do Fórum da Liberdade. O tradicional evento é considerado um dos principais espaços de debate político, econômico e social da América Latina. Na entrada do evento, uma obra financiada coletivamente. O globo que Atlas, segundo a mitologia grega, leva nos ombros. Uma analogia aos indivíduos que sustentam o peso do Estado. O fórum tem como título, este ano, o questionamento. Quem move o mundo? Para responder essa e outras perguntas, pensadores, jornalistas e lideranças políticas e empresariais. A gente teve uma preocupação muito forte em ter diferentes respostas. O Fórum da Liberdade é um evento de debates. Então é essencial que nós tenhamos diferentes visões para que cada um que esteja participando do fórum possa construir a sua própria resposta. Neste segundo e último dia de Fórum da Liberdade, cerca de 5 mil pessoas circulam aqui pelo Centro de Eventos da PUC. Foram seis painéis e cerca de 23 palestrantes. Entre eles, o ex-presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacage. Lacage é autor de ensaios e artigos sobre problemas políticos e econômicos do Uruguai e da América Latina. Para ele, o país vive um momento ruim, especialmente em relação à educação. Os meninos, tu lhes diz, o que você quer ser quando você é grande? E o 7% diz que quer ser empresário, os outros querem ser empleados do Estado. Então, nos está faltando um impulso, alguém que enamore, que entusiasme. E, por outro lado, como se tem repartido dinheiro, fíjate que a questão dos pobres no Uruguai não há contrapartida. O fórum propõe debates com opiniões e vozes diversas. Entre elas, Estado jornalista e escritor Leandro Narlok. Entre outros assuntos, ele ressaltou a interdependência de Estado e empresas. Esse conluio entre empresas e grandes empresas e políticos acontece no mundo todo, acontece na Europa também, nos Estados Unidos. E graças à Lava Jato, a gente tem que dar graças a Deus. Às vezes eu falo que a gente vai ter um feriado nacional à Lava Jato. Ela rachou esse sistema. Ele é muito difícil de quebrar, porque um lado alimenta o outro. Para ver vídeos e ter acesso a outros materiais do Fórum da Liberdade, basta acessar a página do evento no Facebook.